O descarte irregular de lixo na calçada da escola municipal Raimundo Alferraz no bairro Água Mineral, zona norte de Teresina, está gerando transtornos para os moradores. Na rua José de Freitas, onde o lixo se concentra, a quantidade é tanta que as calçadas chegam a sumir. O acúmulo de lixo nesta calçada da unidade escolar Raimundo Alferraz é tanto que as pessoas têm que andar no meio da rua, inclusive crianças, todos sujeitos a contrair doenças. O mau cheiro incomoda quem apenas passa por aqui e incomoda ainda mais para quem tem que conviver com a sujeira diariamente. Nossa equipe flagrou alguns carroceiros depositando lixo no local. Eu acho que esse lixo está horroroso, porque quando tinha aquele contende, né? Aquele carro grande que tinha aqui que juntava o lixo, aí vinha o outro carro, juntava o lixo de um lado, juntava o lixo do outro. Então não ficava com lixo. Rapidamente secava o lixo. No outro dia tinha de novo, mas o carro estava aí para pegar e agora tiraram o carro. Tiraram tudo e aí tem o lixo aí jogado. De noite nós vamos para a igreja, aqui da Assembleia de Deus. Quando a gente vem com um monte de gente para passar nesse lixão aí, e se não cuidar logo, aí vai ficar cheio de lixo. E causa doença, né? Causa doença, é colchão velho, é mala velha. Tudo enquanto eles jogam aí, é lixo, né? Você sabe, é lixo. Aí se não tiver o transporte, não botar o transporte que estava aí, aí vai ficar muito mais pior. Para vocês terem ideia do tamanho do problema, esse lixo aqui está acumulado há quase um mês. E o pior, não é só descarte de pessoas de outros bairros ou de empresas, mas também de moradores do próprio bairro. Segundo os moradores, além da falta de conscientização sobre o descarte adequado do lixo, por meio de campanhas constantes, a situação se agrava com a demora da Prefeitura para recolher o lixo. Este funcionário da escola trabalha no local há 10 anos e disse que o problema se agravou muito nos últimos meses. Isso é o que entristece mais a gente, né? A gente vê pessoas da mediação aqui da escola, bem próximo, que eles próprios se prejudicam com isso, jogando. É o que mais entristece, né? Por quê? A gente sabe que vem o pessoal de fora, vem os carros de frete, vem os carroceiros, tem até uns carros maiores, ó, carro aberto, que vem jogar coisa aqui. A gente sabe que isso acontece, mas o pior é ver o pessoal da comunidade jogando, né? Que a gente já tentou fazer um trabalho de conscientização, mas, enfim, o pessoal ainda não se conscientizou disso aí. No momento em que produzíamos esta reportagem, uma equipe de limpeza iniciava o trabalho no local, o que, segundo o senhor Gil, sempre acontece após as denúncias à imprensa. Ele aproveitou nossa reportagem para fazer um apelo à prefeitura. Pedir ao doutor Pessoa, que com a equipe gestora dele, pessoal das SDU, que ele fizesse um trabalho de conscientização, botasse uma fiscalização maior, para que passasse uns dias, ficasse, se possível, até alguém, um vigia que ficasse por aqui, para quando chegasse alguém para jogar, ele aprender, falar, falar sobre a questão da área escolar e tudo, porque já tentaram container e não deu certo, né? Já tentaram outros meios. O certo é fazer uma conscientização, se for o caso, punir quem joga. Eu tenho certeza que vai melhorar bem mais. Situação que precisa ser sempre muito bem acompanhada. A limpeza pública de equipamentos e espaços que são de uso comum da população é de responsabilidade da prefeitura de Terezina. E é preciso organização, planejamento, porque é um trabalho constante. Claro, a população também precisa fazer a sua parte, descartando os resíduos nos locais adequados, organizando para a coleta que é feita normalmente nos bairros e evitar esse acúmulo de lixos, que representa um risco à saúde da população, à mobilidade, enfim, em espaços inadequados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.